Você está procurando um microfone que seja barato para você começar a criar conteúdo, mas que obviamente, né, tem a qualidade. E aí, gente, galera, tudo bom? Eu sou a Lobo e hoje quero apresentar para vocês esse carinha aqui, que é o Fifine A2. Esse é um microfone que custa entre seus R$99,00 e R$199,00, depende da promoção que você encontra ele. Inclusive, se puderem, compre pelo meu link na descrição. Mas antes, vamos ao que ele entrega. Na sua caixa, vamos encontrar o manual, um cabo de quase 2 metros, ponto positivo. Eu já testei outros Fifines e eu adoro os cabos que vem nele porque são bem reforçados e por serem longos, eu consigo colocar ele em qualquer local do meu setup. Inclusive, caso vocês queiram colocar um suporte articulado, né, um braço articulado nele futuramente, isso vai ajudar bastante. Esse cabo tem uma ponta tipo C que vai no microfone e também tem uma tipo A que vai no computador. Além disso, ele tem um tripé para colocar nele na mesa, como vocês estão vendo aqui que eu estou gravando. E também já está instalado nele um shock mode que tem caixa universal, que vai funcionar no tripé fornecido, obviamente, e no braço articulado, caso vocês forem colocar futuramente. Vou colocar um aí de exemplo. Como não é leve, fica a sugestão de braço articulado simples mesmo, tá? Assim você evita que você bata a mão dele sem querer e que você gaste muito no braço articulado para um microfone que tem uma proposta de ser mais barato. Porém, é claro, eu vou testar ele completamente aqui no tripé porque esse é o objetivo dele. A proposta é você simplesmente ter só esse microfone e plugar e começar a usar. Antes de continuarmos, se liga nessa promoção que eu tenho aqui para vocês. Imagine poder visualizar todos os aparelhos conectados na sua rede, poder acessar o navegador privado para você ter segurança na hora de abrir os seus bancos. Também gerenciar suas senhas e ter uma VPN ali para você acessar de forma extremamente segura, escondendo o seu IP qualquer outra rede que você precisar. Seja pelo seu celular ou pelo seu PC. Realmente, galera, isso é incrível. E toda essa segurança vocês vão ter junto com a Kaspersky. Eu vou deixar na descrição o link para vocês adquirirem e darem uma olhadinha em todos os planos. É bem acessível. Você também vai ter disponível nesses planos mais do que um aparelho, tá? Para você conectar. E claro, tem a parte do desconto também. Coloca o código LOPA que você vai conseguir um valor ainda melhor. Em comparação, eu diria que ele está um pouco antes do Fifine A6V e do A8, que já possui um review aqui no canal. Inclusive, ambos não foram recebidos, mas o A2 é um recebido do Fifine. Então, obrigado por esse apoio. E claro, não muda a minha opinião e testes que farei por aqui. Até porque eu estou gravando com esse microfone nesse exato momento. Então, você já sabe se você gosta ou não desse áudio. Inclusive, se estiver gostando, já comenta comigo aqui nos comentários. Ficou redundante, né? Perdão. Vamos continuar. O A2 não possui pop filter igual a A6V. Galera, aquela redinha aqui na frente, porque tem um sonhinho da Fifine. Mas aqui, ó, no shock mount, vocês veem o encaixe. Ou seja, é exatamente o mesmo shock mount do A6V, tá? Não muda essa característica. Basicamente, a Fifine, o que ela fez aqui? Então, entregou o melhor custo-benefício, focando mais na cápsula dentro dele. Porque o áudio deles bem parecidos, basicamente o mesmo. Ali, se você for comparar muito mesmo. Esse exame da sua estrutura e design é basicamente a mesma, mas o menor número de itens possível dentro da caixa. Que seria o seu shock mount mesmo, como eu falei, sem o pop filter aqui na frente. A cápsula Fifine, que tem esse design característico já da marca. Tanto que é tão bonita essa característica, é tão chamativa, que todo mundo já lembra da Fifine. Muitas outras empresas já estão copiando esse modelo. Ainda comparando com a A6V, que seria meio que o seu próximo, né? Esse aqui seria o antecessor dele. Ele tem aqui essa parte de baixo pra mutar. No A6V, você gira essa parte aqui de baixo e vai ter, tipo, um scroll de ganho. Aqui a gente não tem scroll de ganho, tá? A gente tem um touch multi, onde vocês veem em cima, no A2, é aqui embaixo. Então, quando eu clicar aqui, vocês não vão ouvir nada e vai apagar o LED. Vocês viram que eu bati no microfone e vocês não viram nada, exatamente porque funciona bem tranquilamente. É só encostar e já foi. Eu achei isso bem legal. Apesar da gente ter aqui o microfone pra economizar ainda, a Fifine se importou em colocar um multi. Porque a gente precisa muito, a gente usa bastante isso no dia a dia, fazendo live. Então, se você tá começando as lives agora, tá começando a criar conteúdo agora e não sabe se é bem a sua praia, se é a coisa que você quer pra toda radigma da sua vida, né? Se quer só experimentar pra ver se curte fazer vídeo ou não, Fifine A2 é realmente a recomendação pra essa galera. Ainda mais porque a gente não vai ter muito retorno como criador de conteúdo lá no começo. Eu mesmo que já tô criando há três anos, não consigo viver disso aqui. Então, é uma coisa legal a gente começar com equipamentos mais em conta e depois a gente vai escalonando conforme o canal cresce. E o A2 é realmente uma indicação incrível. E eu tô falando assim porque eu tava querendo comparar com o B1800. Não sei se vocês conhecem o B1800, mas é um microfone que estaria mais ou menos nesse valor, entre seus 100 e 150 reais ali, e ele não entrega a qualidade que o A2 entrega. Que legal é que atualmente a gente tem microfones, tem produtos, né, mais custo-benefício. Não só de periférios como esse, mas muitas outras áreas ali a gente já consegue ver uma melhora nos preços desses equipamentos. Inclusive, galera, esse RGB não é configurável, tá? Ah, exatamente porque, como eu falei, é pra ser um custo-benefício, então ele não vai ser tipo A8, que você pode tocar em algum touch aqui pra mudar de cor. Vai ficar sempre dessa forma aqui. O que é bem bonito, não tem problema nenhum, ainda mais se vocês encontram naquela promoção que eu falei pra vocês de 99, que eu geralmente vejo lá na Terabyte. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu vi que ele não está disponível, né? Acabou, porque todos eles, por 99, ele vendeu rapidinho. Mas eventualmente volta, porque a Terra tem aquela promoção ali, junto com a Fifine, por serem parceiros atualmente. Então vocês conseguem comprar aqui dentro do Brasil esse A2, e receber bem rápido, sem taxa, sem nada desse tipo. Eu tô gravando esse vídeo aqui com ele, como eu falei pra vocês, e eu indico vocês gravarem exatamente como eu tô fazendo. Eu estou na frente dele, e eu deixo ele meio que virar um pouco pra minha boca. É melhor, porque assim vai captar muito bem. Assim como eu também deixo ele bem de frente pra mim. E é onde eu falo pra vocês, se deixar um pouquinho longe, talvez o áudio não fique tão legal como vocês gostariam. Até vou colocar ali mais longe pra testar. Mas sabem que eu tô utilizando aqui um filtro de ruídos. Porque aqui, como está muito barulhento, né? Aqui ao redor, geralmente é onde eu moro, né? Então eu uso um filtro de ruídos, mas em si eu não trato tão bem assim o áudio, porque não manjo tanto. Mas se vocês sabem tratar o áudio, recomendo que vocês façam isso em todos os vídeos. Vai ajudar muito e vai deixar também assim o teu vídeo mais agradável, né? A sua voz mais agradável de ouvir, coisa desse tipo. Uma coisa que eu ainda tô aprendendo. Outra coisa, eu também vou deixar um takezinho aí sem nada pra vocês verem. Mas em si não vai mudar tanto, tirando os ruídinhos de fundo que vai ter. Galera, desativei o filtro de ruídos que eu uso aqui no OBS. Vocês já vão ouvir um pouquinho de ruído. Parou de tocar música aqui fora, então se vocês moram num local que não façam tanto barulho assim, ou gravam de madrugada, por exemplo, já vai ser mais ok. E aí vocês podem passar por cima um filtro de ruído no Premiere, no CapCut, ou qualquer outro programa que vocês usem pra editar. O bom é que o CapCut atualmente muitas pessoas estão usando ele no celular e ele tem como você usar esse filtro de ruídos dentro dele. Mas é claro, se você quiser realmente tratar o áudio, um programa mais robusto vai fazer bastante sentido. Vou deixar agora ali um pouco longe pra vocês verem como é que fica o áudio. Caso vocês forem usar mais ou menos igual eu tô aqui, que é tipo usar com o mouse aqui do lado e o teclado desse lado, né? Pra galera que for jogar, eu não sei se tá saindo eu arrastando o mouse, arrastando o teclado, o teclano, né? Eu vou até clicar aqui pra ver se sai, vou clicar algumas vezes. Por que eu tô falando isso? Porque assim, se você for um streamer que tá buscando jogar com esse microfone aqui do lado, ou você for, sei lá, um jogador competitivo como o CS, Fortnite, etc, talvez ele capite um pouco desses sons aqui do teclado e mouse. E é por isso que eu recomendo o braço articulado futuramente. Mas não quer dizer que você não possa começar com esse daqui. Aí você pode posicionar num jeito melhor. Um do jeito que não acontece muito de pegar esses itens aqui com o mouse e o teclado, é como eu falei, deixando aqui no meio. E aí você acha, né, uma posição confortável pra você jogar e tudo mais. Porque como a cápsula vai captar bem de frente pra você, né, ela cardioide, aqui atrás não vai pegar muito do auge. Então se você usa o mouse aqui e o teclado mais pra trás, né, mais ou menos onde eu tô aqui, não vai captar muito desses ruídos. E aí vai ficar um pouco mais fácil. E o choque e mouse dele, por mais que você esteja clicando, né, aqui, teclando, etc, ele vai segurar bem assim o som pra não ficar pegando essa vibração da sua mão na mesa. Então funciona até que legal. Mas é claro, recomendações futuras aí. Ele funciona muito bem como ele veio e a ideia de você começar com o que tem, pagando o menor valor possível, e aí você faz o seu canal crescer com o tempo, e aí você investe em outras coisas também. Tô segurando o microfone dessa forma aqui pra gente ver como é que fica o áudio também mexendo nele, né, como se eu estivesse andando de um lado pro outro com o microfone, pra galera que vai, sei lá, adaptar, colocar num celular da vida, alguma coisa assim, com aqueles adaptadores tipo C, né. E aí vocês me contam aí nos comentários o que vocês acharam. E claro, né, vejam os próximos vídeos também, se inscrevam no canal, curtam, tem vídeos novos lá nas redes sociais, então vejo vocês por lá também.